E aí você, você mesmo aí que tá assistindo o meu vídeo, me convido a você se inscrever e deixar o like e ativar o sininho pra não perder nenhum item grátis aqui neste canal. E ajude a realizar meu sonho de chegar a 100 mil inscritos nesse canal e também tem meu canal de gameplay, se você gosta de assistir vídeos, é o Narigabrox. Me ajude a ter a Força Suprema, seu YouTube mais forte. Então conto com a sua inscrição. Nariguitas, nariguitas, vocês vão entrar nesse mapa aqui, tá? Mundo FIFA. Galera, não esquece de deixar o likezão, se inscreve no canal aí pra ajudar a chegar a 20 mil. Nós estamos quase lá, galera. O link tá fixado nos comentários, beleza? Bora lá. Então entrar no mapa, galera, vocês vão clicar nesse lado aqui, tá? Nesse lado esquerdo aqui, ó. Vai nesse mapa. Beleza. Ficou nele, galera. Agora nós temos que fazer as missões que tá pedindo aqui. É só seguir essa setinha aqui pra ir pro lugar certo aqui, já pra começar as missões, tá, galera? Vocês vão entrar aqui. Vão ser teleportados. Tá bom? É, vem aqui, clica aqui nela. Aqui, ó. Está a arena, a reprodução. Vamos lá. Beleza, galera. Vai fazer a missão. As missões que tá pedindo aqui. Opa, calma aí. Então vamos lá. Fica aqui. Deixa eu ver. Nossa, não tem do Brasil, velho. É só pra quem classificou da saída da... Das oitavas, né? Ela vai carregar a reprodução. Vocês viram que eu apertei ali. É só fazer as missões que tá pedindo aqui do lado, tá, galera? Encontra a terceira peça na arena de reprodução. Agora vamos procurar essa terceira peça, galera. Que eu não... Passo muito de onde que está. Terceira peça. Aqui, galera, ó. Vocês vão ter que completar as peças todas, ó. Vou prestar uma primeira aqui. 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 Poxa, é só isso, galera? Pra mim tinha que fazer mais coisa. Acho que bugou, hein? Será que bugou? Vamos voltar aqui, galera, pra ver. Voltar aqui. Vamos ver, galera. Era pra aparecer... As missões ali. Mas será que é a missão diária, galera? Pra fazer? Porque pra mim... A missão é pra gente pegar todas as peças... Do personagem pra pegar o item, né? Vai pegar esse... Esse daqui, galera. Esse item aqui, ó. Vai ser essa personagem aqui. Eu não sei exatamente o que vai ser, galera. Se vai ser... Ela completa. Mas vamos ver aqui, galera. No inventário aqui. Aí, galera. É isso mesmo. É só pegar aquela parte da perna ali. Que já foi pra mim. Tinha que pegar por completo, sabe? Não pode ser que está bugado. Aproveitem aí, galera. E peguem aquela parte lá. E é isso daí mesmo. Pra mim, ia ser mais coisas pra fazer. Mas tá bom. Esse é o item aí, galera. Espero que tenha gostado. Deus abençoe vocês. Tamo junto. E curte. Me esquece que se gostou. Tchau. 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 Tchau.